Fala aí galera, beleza? Estamos aí de novo aqui na vestida caráter, né? Pra continuar o nosso let's play aí de Star Wars Squadrons, então vou colocar aqui no card os três primeiros episódios aí, certo? Então o que já aconteceu até agora, né? A gente jogou uma primeira missão tutorial, onde o capitão lá do Império foge, né? Vira desertor. Ele entra para a Nova República. Agora eu descobri em que fase nós estamos aqui, do tempo da saga. A gente tá logo após os eventos do Retorno do Jedi. Quando o Império tá... o Senado Imperial foi desfeito e a Nova República começando, né? Mas o Império ainda existe e tal. Então, a Nova República tá criando uma arma, né? Que chama Starhawk, Projeto Starhawk, que é uma nave gigante. E as três primeiras missões foram... uma pra desbloquear as transmissões, o outro pra gente... é... capturar um Star Destroyer, né? e a terceira era pra defender o Star Destroyer. Então agora a gente vai começar a jogar do lado do Império. Do lado do Império agora, a gente vai numa missão... buscar um... um... um espião, que tá lá numa base... do... da Nova República. Então, a gente vai sair agora com o Tie Fighter... pra poder... buscar esse cara. Então vamos lá? É... antes de começarmos aí, né? Lembre-se de curtir o vídeo e assinar o canal, quem não é assinante. E tocar no sininho aí, pra receber as notificações dos nossos novos vídeos aí. Beleza? Vamos lá. Então, a gente tinha parado... é... pegando... ajeitando a nave aqui, né? pra gente poder sair da missão. Pelo abortar a missão, não. Pera aí. Deixa eu só dar mais uma limpada aqui. Você tira e limbaça um pouco. Beleza. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos continuar... Começaram a missão, na realidade, né? Já não tínhamos começado. Esse fio aqui na minha orelha não vai rolar. Aí, ó. Ficou bom. Bora lá. É. Liberaram a gente. Squadron, on me. Imperial fighters, Denver, porcê, leave this system immediately, or you will be destroyed. That's right. Remember, we must be swift and precise. They'll scramble fighters quickly. No doubt they'll reinforce from the surface as well as the station. Rul's alive. Come on, he is. Sounds like a good strategy to me. Let's go. Let's go. I think the other is close to me. O que é isso? Tietan! Tietan, não dê-me! Tietan, não dê-me! O caminho é claro! O patho é claro. A avançada é a lua do posto. É como é feito, Titan. O que? 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 Bora lá, né? Vou destruir os esqueminha que solta a tira primeiro. Nada sem escudo como o caça-tai conta com um conversor de energia de emergência que permite ao piloto converter instantaneamente toda a energia de um sistema para o outro. Você pode drenar temporariamente seus motores para criar um pico de energia na sua arma primária. Mantenha o quadrado pressionado. Mantenha o quadrado pressionado. cimento de energia de emergência. Algumas operações de emergência que foram cobradas para gastar um sistema para a criação. Inclui a tramação de emergência de emergência. Tramação de emergência de emergência para a criação. Lúha, levada para a criação de emergência. E as ligação de emergência para a criação chilena. Índia a presações. Enquilhe os tramações para cogões. Tietan, um alunos para afastar o嫌ía. Vai NAS para a criação de emergência. Como foi? Oh, cara! Oh, cara! Oh, ai! Focus fire on the outpost's turbofaces. We need a clear landing zone for our instruction shuttle. Evacuate the transports! Get the cargo out of here! Save the transport ship 3 in the outpost. This side's clear. Attack off our brains. That's a high value target, and we won't let it escape. Eliminate the rebel transporter. We need any fire! I'm hit! Impressive! We need any fire! I'm hit! Impressive! I'm hit! Impressive! I'm hit! I'm hit! Relation destroyed! What the hell is here? Do we want to think? What? I'm hit! They're persistent! No! Our ships are gone! Well done, item 3! Keep up them all! I'm hit! I'm hit! Shields are down! I'm hit! 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 The outpost is defenseless! Titan! This is Shepard Radius! Inbound for extraction! We reach Euclidus! Titan won't really ruin these coordinates! Underfire! Air was burned! Air was burned! I'm hit! The tower was burned! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?